Não importa quais sejam os desafios que a família terá que enfrentar, a autossuficiência vai além da preparação do plantio ou da segurança. Enquanto a gente está aqui dando milho aos pombos, como eu bem disse, tem alguém aí fazendo alguma coisa, planejando algo com você, e se você não tem um plano, você faz parte do plano de alguém. Ser autossuficiente para a família é ter liberdade para fazer as próprias escolhas. Estar forte emocional e fisicamente para enfrentar qualquer desafio. A busca pelo desenvolvimento é algo eterno e nunca pode parar. Bom dia meus queridos, estamos começando mais um dia, e um dia especial, um dia de viagem, um dia de visitar a vovó, a tia e o tia. É isso aí, pegar a estrada, bora para Jaraguá galera. Bom dia, ó, dei comida para cachorradas, já ficou tudo meio louco. Então bom dia, que hoje está friozinho galera. É isso aí, outono, metade de outono já, inverno está chegando, visita aparentada. E é isso aí. E aí Galo, velho, tá ansioso? Tá pronto, tá pronto? Sim. Pronto para pegar a estrada? Sim. Bora então. Bom dia meus queridos. Dá bom dia mamãe. Bom dia gente. Dá bom dia. Nossa, bom dia. Meu, está uma catingueira gente, passamos os últimos dois dias fora de casa, fomos ao Jaraguá do Sul, e sabe o que está fedendo? Os cachorros mijaram tudo aqui em cima. A daí até passou um pano aqui, mas não tem galera. Olha, tudo catingueira. Trouxe a bike para cá também, a Itália bicicleta. E olha só, eles estão dormindo em cima das cadeiras aqui, olha aqui. Olha só, as cadeiras estão tudo sujas. Olha, me desculpe, mas bicho é bicho e gente é gente. Temos que entender isso aí. Vamos lá. Vai lá filho, faz aí, olha o que o Antônio aprendeu. Vai. Uou! Aí de novo, de novo, vamos ver. Opa, vai de novo, a última. Uou! Gente, agora de manhã é para chegar aqui o cara da pedra. A pedra da cozinha. Ele que vai vir aqui e está lá, ele disse que ia vir 8 e meia. Então daqui a pouquinho ele deve estar chegando aí. Vamos ver, vamos ver se vai vir. Porque, afinal de contas, ainda estamos sem a nossa cozinha pronta ali. Precisamos da pia, botar as coisas por ali para deixar tudo ajeitadinho. Para a gente poder finalmente dizer assim, cara, estamos numa casa normal. E hoje, galera, vamos ver. Agora eu vou lá, vamos cuidar da bicharada, fazer as coisas que tem que fazer por aqui. Vou tentar, preciso terminar ainda a cerca aqui, né? Em volta, para manter os bichos do lado de fora aqui. Até porque até as galinhas estão vindo aqui, então os cachorros estão vindo, estão mijando, estão sujando. Ainda a casa não foi dada a segunda demão por fora, porque realmente a gente só vai fazer isso depois que tiver a cerca, pronto. Senão vocês viram aí a folia que os cachorros fazem. Vamos ver, vamos ver se o cara vai chegar. E eu prometi para o Tunico que eu ia fazer uma coisa para ele. Não, não diz que eu falo. Falei, falei. A gente vai fazer uma carabina de brinquedo para medir madeira. É, porque a gente estava lá na casa do vovô Luiz. E o vizinho do vovô Luiz, ele tinha uma que o pai dele fez para ele. Muito legal, eu achei muito maneiro a ideia. Tinha até bandoleira. É, tinha até bandoleira, né? E eu vou fazer uma Tunico, eu prometi para ele. Ele ficou dizendo que ele queria muito e eu vou fazer para ele. Vamos ver o que vai dar hoje aqui. Vamos ver quais vai ser os planos. Tentar terminar de cercar e enfim, todas as coisas por aqui. Mas o final de semana, a gente não gravou lá, galera. Assim, tipo, tudo que a gente fez. A gente resolveu descansar um pouquinho. Ficamos uns dois dias por lá. É melhor, às vezes, a gente também dar aquela pausadinha assim. Afinal de contas, fazer os vídeos aqui. É o nosso trabalho também, né? Então, a gente falou assim, não, vamos ficar aqui. Vamos curtir a família. Vamos curtir a galera aqui. Os sobrinhos, as coisas, os tios, tia, todo mundo. Então é isso, beleza? Ah, e o pessoal curtiu muito, hein? Laranjas e tangerinas que a gente levou para eles. Foi muito legal. Voltamos e olha aí, galera. Meu Deus, finalmente. Vejam só. Oi, ô. Tá aí, ô. Quer comer, ô? Eu só quero comer. Olha aí. Gente, se liga. Pedrinha colocada. Tudo, ô, Nicolas, queijizinha. Ficou maneiro, né? A Daia tá no carro ali esperando o Gabriel acordar. Porque a gente teve que sair. Porque eu tive que buscar umas coisas. E aí a gente aproveitou para almoçar. Porque a pedra aqui ficou pronta. Meio dia e meio era praticamente. Aí a gente não precisa fazer comida lá. Deixa eu buscar sifão. A gente botar nessa aqui. E botar na pia do banheiro também aqui. Que eu tô sem sifão aqui, ó. Olha aí, olha aí. E aí, filhão? Olha só. Não dá para ligar ainda. Não, não dá para ligar porque não tem água ali instalada ainda. Pai, vai ter que ligar agora. Isso que eu vou fazer. E também não tem ralo. Não tem ralo. Eu não comprei o ralinho que vi aqui. Não, mas agora você comprou. Isso aí. Nós vamos lá agora comprar. Deixa eu lá pegar para você. Olha, ele vai lá mostrar. Então, olha aqui, olha aqui, galera. Pedra colocada aqui também. Olhando agora, assim, né, galera. Quando a gente comprou essa cuba antes de fazer aqui o... Parte do móvel do banheiro. Então, ficou uma cuba bem grande. Ela ficou uma cuba meio desproporcional. Mas ficou legal. Porque a gente queria que fosse uma cuba que desse para usar, tipo, lavar alguma coisa aqui, né. Enfim, assim. Ficou uma cuba grande. Ficou uma cuba grande. Ficou um pouco grande. Mas, mas deu boa. Aí aqui também, gente, eu não fiz colado aqui porque não ia caber nada aqui do lado. Uma cuba grande, assim, é bom porque o Antônio e o Gato, conforme eles vão crescendo, é que nem o Antônio, ele já se lava. Ele pode lavar as mãos, o rosto. E eles acabam sujando muita água, respingando muito, né. Quando são menores, assim, eles não têm tanta habilidade. Por isso que eu escolhi uma cuba grande. Mas daí, tipo, depois que ficou com o móvel aqui, ela ficou parecendo grande demais. Mas, enfim, é isso aí que deu. Ela ficou bonitinha, né, galera. Quem gostou do móvelzinho, deixa o like no vídeo, galera. E aí aqui agora tem as coisas aqui que eu peguei. Vou instalar o sifão, tenho que instalar a água, não tá funcionando ainda. Ficou legal, né, galera. E eu tô com aquele problema ainda aqui do fogão, que eu não posso deixar ele na tomada, porque ele tá dando choque. Eu vou ter que ver se eu resolvo as tomadas também da geladeira aqui, que eu vou ter que tirar ali pra ver se não tá investido o negativo. Oita, cuidado, meu. Eu tô não achando isso aí. Aí machucar ainda. Vai cair no pé, vai machucar. Aqui também, aqui tá com sujeira, porque como a gente fez o buraco a hora que... Olha aqui, galera. Olha isso aqui, alemão no comando, ó. Então, tipo assim, aqui tá no frio. Liga pra cima, bota pra cá, sai água quentinha. Igual do chuveiro, ó. Então, e ela abre, ela vai pro lado, pro outro aqui, ó. Muito legal, muito maneiro. Olha o tamanho. Aí, esse aqui é o ralinho lá do banheiro. Beleza? Aqui ficou a parte da bancadinha, né? Já era sabido que ela ia ficar aqui, né? Então, aqui ficou a bancadinha, que vai ser a nossa mesa. A minha mesa de aula. Mesa de aula, mesa de almoço, café da manhã. Tudo vai ser essa mesinha aqui por enquanto. Pode abrir o cifrão, filho. E olha só, galera. Ficou muito legal, né? Olha só. Que maneiro. O fogão tá todo sujo. Tá tudo sujo, na verdade. Porque como ele fez o furo aqui, aqui em cima tá tudo sujo. Olha só. Então, voou por tudo aqui, né? Na real, né? Voou pó aqui por tudo. Então, daí vai ter que vir aqui depois que eu instalar o cifão e as coisas aqui agora que eu vou fazer. Beleza? Vamos soltar isso aqui agora e ver se vai vazar muita água. Fechei o registro, mas um pouco sempre vai sair, né? Oh, bring the sweat from my brow And the glow of the fire Pull me home Let me wind down my days In the sweet dusty haze Take me back down the old dirt road Oh, take me back down the old dirt road Take me back down the old dirt road Ó, água fria e água quente instalada. Eu fui aqui pelo que tá aqui, tá? Ó, água fria lá do direito, né? Tomara que o cara da pedra ali, ele tenha colocado esse cara aqui no lado certo lá na torneira, né? Pra ele sair água direita ali, porque daí água fria sempre do lado direito e água quente do lado esquerdo. Agora vamos colocar o sifãozinho aqui, mas eu acho que o cara botou certinho, ele é bem ligadão ali, fez bem caprichadinho. Vamos ver agora, vamos ver se vai dar pra botar o sifão aqui. Meu assistente já trouxe meu sifão, né? Assistente. Eu tô tentando botar outro sifão, né? Tá tentando botar outro sifão, né? Bora continuar instalando isso aqui. Vai dar um trabalhinho, galera. Isso aqui pra ficar bem feitinho, que eu tenho que fazer com calma, mas sempre pode dar um vazamentinho, né? Tudo de hidráulica tem que ser bem feitinho, porque se ficar uma gotinha caindo aqui, quando tu vê, passou um mês, o negócio tá tudo estufado e ruim, né? Isso eu já falei outras vezes, mas é... Às vezes pode dar, às vezes pode fazer no capricho e ainda assim fica meio ruinzinho. Imagina se fizer de qualquer jeito, aí tá lascado, né? Então, ouvindo o Daniel, ó... Será que vai dar certo, pai? Tá mais que vai dar certo. Tá mais que vai dar certo? Tá bem que eu tô com um assistente de baita aqui, menina. E eu tô olhando só quase. Não, mas eu sei, vocês estão olhando pra prender, né? É, porque eu nunca sei. Deixa eu roscar um pouquinho. Eu rosquei. Nossa, mas tu já tinha roscado bastante, ó. Eu rosquei um pouquinho, mas... Será que eu nunca me inclinava, porque eu nunca vou roscar muito? É, já chegou no final, ó. Isso aqui é sempre em arco plástico, ou roscar plástico é... Deixa eu rolar, porque eu não gosto. Tem que enfiar lá a parede pra ajeitar. Pera aí, deixa eu enfiar melhor. Já tô bem no fundo? Ai, ó... Deixa eu fazer um pouco mais. E aí, tá dando certo? Deu boa? Ah, tá. Deixa eu ficar aí. Será que agora já dá aí? Não sei, vamos lá. Tem que botar no do banheiro primeiro. Depois a gente testa tudo junto. Vai, pode abrir. Vai, vamos lá ver o que é que deu lá, se deu um estrago lá dentro. Difícil. Tá difícil? Ah, eu acho que... Tem que ser com uma chave de... Tem que ser uma chave de apertar. Uma chave de registro? É que tu tava botando pro outro lado. Ah, não, tá certo aqui, ó. Vamos lá ver? Vamos lá ver, corre, corre, corre. Porque da última vez deu vazamento. É, hoje definitivamente não vai ter trabalho com cerca, galera. Hoje é hidráulica e elétrica. Não, não... Não tá vazando? Não aconteceu nada. Não aconteceu nada? Mas era pra acontecer, era pra sair água ali na torneira. Eu acho que tá enchendo o cano. Tá enchendo o cano? Pode ser. Então vai lá, abre. Bota pra cima ali a torneira. Vamos ver o que vai dar. Opa, vamos tirar isso aqui pra nós não. Vamos sim, deixa assim primeiro. Vamos ver se tá vazando aqui. Vamos ver se tem vazamento. Tem vazamento aqui? Não tem. Vamos torcer pro final. Eu não tenho. Vamos ver se tá escorrendo um pouco de água. Não tem. Esse acabamento aqui... Ah, esse acabamento aqui o tio não colocou. Tem que botar... Tem que fazer ali. Tem que apertar um... Botar um mosquitinho ali. Olha aí, olha aí. Bota pra água quente agora. Vamos ver que... Pera aí, pera aí. Vamos ver o que vai dar pra água quente. Bota. Fria, 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 fria. Calma, vamos ver. Esquentou a gente, tá esquentando. Tá esquentando? Não, não tá esquentando ainda. Demora um pouquinho. Vamos ver. Dá uma checada lá embaixo, ver se não tá vazando. Não tá nada. Nem lá, nem lá atrás, lá? Não, não. Vamos botar a mão lá atrás pra ver. Tá gelado. Aqui. Eu acho que o tio botou errado. Hã? Eu acho que o tio botou errado. Não. Tá esquentando, não, não, não. Tá esquentando? Bota a mão. Hã? Bota a mão. Bota a mão. Espera aí. É, lá embaixo não tá vazando a princípio. Bota a mão. Vamos botar a mão aqui que já tá molhada. Opa, tá esquentando. Tá quente, não é verdade? Tá bem quente, né? É isso aí, cara. Tchocca encanador. Esse bichinho é o encanador da montanha. Toca aí, cara. Não me deixa no vácuo aqui. O que é o vácuo? Não me deixaram no vácuo. Eu não me deixava falando sozinha. A mãe dormiu, será? Não sei. A mãe veio correndo fazendo xixi. E olha quem apareceu. Gabi, Gabriel. Viva! O que é o vácuo? O que é o vácuo? Ah, oi. Eu e o teu mano, eu estava aqui, cara. Fazendo todas as coisas aqui pra ficar pronta a casa. Gente, eu tô pegando o Gabriel que tá andando de xampo a boca. Vai lá, mãe. Vai, mãe. Testa, mãe. Eu tô tentando poder limpar tudo. Olha. Bota a mão. Não, você bota pra cá. Bota a mão. Tá quentinha. Fica quentinha. Ai, meu Deus do céu. Eu tô tentando poder limpar tudo. Gente, é muito... Aqui é gelada. E aqui é quente. É muita evolução, né? Eu saí de uma casa sem pia. Uma casa sem pia quente. Eu já olhando as coisas. Aqui o silicone. Ele passou um silicone e ficou cheio de buraco. Foi, sério? Ele passou meio nas peças, eu achei. Problems. Olha aqui, gente. Tava sem a válvula aqui, né? Eu não sei se quando a gente foi comprar, o vendedor não ofereceu. Da válvula aqui, ou ele ofereceu. Mas eu acho que ele não ofereceu, senão eu teria comprado não. Eu fui comprar essa aqui, ó. Comprei essa de metal, mas ela é muito pequena. Ela passa reta. Sabe? Ela não tem fixação ali. Não tem como colocar. Ai, ainda bem que nós estamos usando a pia da cozinha, né? Ainda bem que nós já temos uma pistalada. Ainda bem que tem uma pistalada, é verdade, filho. Esse aqui eu vou ter que ver, porque lá no material de condição que eu fui, só tinha esse modelo aqui. Não tinha outro modelo. Então eu vou ter que ir lá, devolver esse aqui e ver se eu consigo ir em outro lugar pra achar o que serve aqui. Enquanto isso, eu não vou nem instalar a água dela, porque daí não vai acabar usando aqui, não tem como usar, né? E eu vou selar esse aqui, gente, ó. Porque vocês lembram que eu tinha deixado esse parcelar em volta aqui, né? Do sanitário. Quando eu fosse terminar as coisas aqui, mas aproveitando que agora eu já tô aqui, já tô com as ferramentinhas aqui, vou passar um selante aqui. Isso aqui, na real, é da pia. Isso aqui. Então eu já vou aproveitar, já vou instalar esse vaso. Vocês lembram que ele tava torto embaixo? Então ele fica fazendo isso, ó. Lembram? Então eu já vou tirar esse probleminha aqui dele e deixar tudo instaladinho aqui. Daí depois a única coisa que vai ficar mesmo é vir aqui, botar a válvula e ligar a torneira ali. Mas isso é galho fraco. Ainda mais que ele tem o snipeuzinho já aqui, ó. Snipeu de latão. E aí ele tá feito. Gente, vocês lembram que tava em curto? Curto não. Que tava dando, lá no nosso terra, tava dando energia, tava dando fase, né? Quando ele entra aqui, ó, o da esquerda, esse aqui inclusive tem um Nzinho aqui, ó. Vocês vão ver. Nesse aqui que tá o meu dedão, ó, tem um N de neutro. E olha qual que tá entrando. O vermelho, que é o fase. E aí, o que acontece? Ó, tá até solto o bagulho aqui. Tá tão errado que daí como o de baixo tá trocado, tá vendo? Que esse aqui, o pino do meio do terra tá embaixo e o outro tá virado pra cima. Então, se for ver, o de baixo tá certo e o de cima tá errado. Porque ele entra errado e daí no de baixo ele fica certo. Tá muito zoado. Então, eu tô virando as caixinhas aqui. Tinha três caixinhas, sim. Inclusive, era esse problema que tava dando quando tava dando aquele choquezinho no fogão, quando eu instalei. Então, tem que... Tô invertendo aqui, daí não vai mais ter problema. Beleza? Onde é que tu tava indo, Gabinho? Olha ali. Ele é muito fofinho. Olha aqui, gente, ó. Eu cortei um pedaço daquelas cunhas de piso. Vou botar piso pra colocar atrás do vaso ali pra ele dar o equilíbrio. E aí, nós vamos usar esse cara aqui, ó. Pra passar ali. MP. Ultimate MP, selante da TiteBody. E aí, a gente vai colocar ele aqui atrás, ó. Esse que eu coloquei aqui, né? Porque como ele tá muito bambu, eu vou colocar esse cara aqui, ó. Ô, filho, aperta na frente aqui. Pra ele baixar aqui, ó. Segura aí. Senta aí. É o que eu vou colocar lá. Agora pode levantar. Quero ver se ele vai pra trás. Não pode ficar sentado. Tá com preguiça, meu? Ó. Beleza, ele estabilizou. Daí, agora eu vou passar esse selantezinho aqui pra dar o acabamento. Valeu, filho. Obrigado. Eu já tava com isso daqui preparado. Já tava preparado. Não, e outra. A mãe, a gente tava lá, que eu fui lá buscar o selante. E a gente sempre passa ali e come uma tangerina, né? Que se passa ali no pé, né? Ah, propósito. Eu subi em cima da escada e peguei umas boas. Ah, é? Olha aqui a proposta. Ó, guarda lá. Saímos com os bolsos cheios, ó. Vai lá. E eu comi quase uma inteira. O Antônio comeu. Quase uma inteira. O Gabinho comeu. E a Daia, amor, vem cá. A Daia foi lá fora, lavou o Gabinho. Ela tava indo lá. Aí ela lembrou que agora tem torneira dentro de casa. É. Olha só. Olha, lava ele. Gabinho, não. Não. Não pode. Não, esses aí não pode. Vem pra cá. Olha, ele escuta. E aí o forno ainda tava aqui. A Daia colocou passar uns pão de queijo de waffle. Isso aqui é muito legal, muito gostoso. Isso aqui é muito prático. E aí porque ainda não tava pronto. Eu tava instalando as coisas aqui. Agora o forno vai poder operar, galera. O forno vai, ó. Operacional. Tá tudo. Já fiz todas as tomadas. Já inverti. Já mudei tudo. E lembrando que a dica do negócio da elétrica ali, do neutro e do fase, tá invertido. Aí quem me deu foi o rocha. Porque quando eu instalei o fogão, tava dando choque no fogão. E aí foi que eu percebi que tava isso. Ainda bem que eu troquei, tinha quatro tomadas errado. E aí assim, agora já tá tudo certinho. Vamos passar o selante. E assim, galera. Vocês sabem, né? Só pra deixar claro. Que quando eu empreitei a casa, quem fez toda a parte da casa e fez a elétrica aqui, foi a mesma equipe. E deu várias mancadinhas. Aí depois, quando a gente veio aquele outro rapaz aqui, aqui pertinho. Ele veio uma mão aqui pra gente. Ele corrigiu muita coisa que tava errado. Mas ele não abriu as tomadas, né? Ele só viu os paralelos. Ele trocou alguns fios. Algumas coisas da fiação que tava errada das lâmpadas que não acendiam e tal. Mas as tomadas ele não abriu. Não tem nada a ver com ele, né? É um negócio que foi o primeiro que fez, que fez tudo atrapalhado. Botou tomada virada. Até ele tinha me dado uma dica ali. Fazer um bypass ali, que eles não tinham feito. E aí eu falei até, não, deixa assim por enquanto. Agora tá assim e tal. Mas não era nada grave, né? Beleza? Então, só pra não achar, de repente, que eu tô... Que foi o segundo que veio aqui, não. O rapaz aqui da vizinhança aqui. Cara, é muito legal. Fez um trabalho excepcional. Inclusive, já fez trabalho pra gente até lá no camping já. Já deu uma força num dia que precisou lá. Beleza? Então, vamos passar o selante. Galera, finalizado. Tá vedado agora. E eu tô comendo um negocinho. E eu tô comendo pepino. Tô comendo pepino? E o mano vai tomar banho. Tu vai tomar banho com ele? Não, vou tomar depois dele. Aí, ó. Cabra guardada. Já dei ração pra elas. Aqui o pinto também. O pinto tá crescendo, galera. Olha. Tá ali o pintinho. Mas esse eu acho que é uma galinha, assim. E o vizinho tá lá trabalhando. Olha lá, ó. A luz dele lá. Tá aí. Tá fazendo bem certinho, filho. A única coisa é porque tá ficando um pouco pequena. Só que se eu cortar desse tamanho que tu desenhou aí, a coronha, ela vai ficar um pouco pequena, né? Vai ficar o tamanho do... Eu não consigo fazer tão grande. Tá, deixa que eu faço, então. É assim que vai ser, desse tamanho grande. Agora ficou um pouco melhor, né? Tá quase. Amanhã a gente começa ela, tá bom? De manhã cedinho. Vamos lá. Vamos pra casa que já anoiteceu. Galera, olha só. Baiquinha que eu falei pra vocês. Ontem eu voltei a treinar. Hoje é o segundo dia. Ontem eu comecei meu... Voltei pro meu funcional também. A gente é pausado, né? Porque realmente nossa vida tava muito doida, né? Então agora a gente já pode voltar meio que é o normal. As coisas. Pelo menos agora temos cozinha, temos um banheiro, um quarto. Isso aí já tá bom. Bora voltar a cuidar do físico, né, galera? Porque se a gente não cuidar... Como é que diz o Juliano? Eu quero... Se eu não quiser envelhecer, só tem um jeito. Que é morrer cedo. Se não, eu vou querer envelhecer o melhor possível, né? Então é isso que eu vou fazer. Vamos cuidar aqui. A Dayan vai começar a voltar o funcional dela hoje de novo com a Elisandra. Não deu pra completar 100% das tarefas. Faltou a pia do banheiro, porque faltou o ralinho. Outra coisa, eu ia botar os rodapés ali também, mas já não vou. Tem problema, pode ficar pra amanhã. Sem problema nenhum. Beleza? Bora pedalar? Que hoje... Ontem o treino foi mais pegadão. Eu achei que eu tava, né? Tipo, ainda assim. Realmente a gente perde. Quando a gente fica muito tempo sem treinar, você perde muito. Então, ontem eu acabei me extrapolando um pouquinho. Hoje vai ser só pra recompor. Bora lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, finalizei o treininho de hoje. Foi um regenerativo. Meia horinha só, tranquilão. Só pra dar aquela girada pro corpo voltar a se acostumar. Tô escutando barulho ali dentro. Acho que a Dayan tá treinando. Halfway hard. Tem um quieren eu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o dia terminou Pelo menos deu para fazer bastante coisa Adiantar bastante coisa E finalmente a pedra da cozinha chegou né galera Treinadinhos, voltando aos treinos E agora é continuar E vamos lá Mais um pouquinho de cada vez a gente vai chegando em algum lugar Gente é isso Se gostou desse vídeo compartilha Foi um vídeo meio corrido Porque a manhã inteira praticamente eu fiquei aqui em função Até dando uma força pro cara da pedra aqui Que tava colocando a pedra Então de manhã teoricamente eu fiquei de assistente de colocador de pedra Valeu importante a jornada Como a toda salada Cuidem dos seus, divirtam-se E a gente se encontra amanhã Se gostou compartilha Se assistiu esse vídeo até o final comenta o que amor Ai até que enfim tá tudo ficando pronto Até que enfim, mas ainda não tá né Então vamos lá Será que vai ter o dia que a gente vai falar assim Tá pronta a casa Quando as coisas principais, tipo coisas de decoração Mas ter lugar pra guardar as coisas Esse é o principal né Então tá bom Valeu gente Tchau gente Bom descanso pra vocês No próximo episódio A gente decidiu agora de manhã Mas vamos lá na cidade Comprar as coisas pra cozinha da Dai O que que deu? Será que esse bicho cara aqui Alguma coisa rasgou aqui? Seja membro assinante do canal E tenha acesso antecipado aos episódios E aí O que é isso?